Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos Teus filhos dará Nunca mudaste, Tu nunca faltaste Tal como era, Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Flores e frutos, montanhas e mares Sol, lua, estrelas no céu a brilhar Tudo criaste na terra e nos ares Todo universo vem, pois, Te louvar Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com benção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim 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 Fiel Senhor, que após guia, com benção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel Senhor, fiel a mim. Fiel Senhor, que após guia, com benção sem fim, Comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, Comprado com o sangue eu sou, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, Enchendo a minha alma de veras, do gozo que vendo por vir, Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar, Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Eu sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Eu sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar, Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar, Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará, Jesus a divina pessoa, no céu onde ele está, Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, No Jardim Jesus Cristo clamava Quando os ímpios o foram prender E falando com o Pai suplicava Pelo cálice que ia beber Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Qual orvalho que dá vida às flores Assim é para o crente a oração Meus cuidados, tristezas e dores Cristo é sábio por minha oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Jesus teve completa vitória Porque sempre viveu em oração Muitos santos chegaram a glória Sob o manco da doce oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Quero estar em constante oração E com Deus no jardim em constante oração E com Deus no jardim falaremos Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração E com Deus no jardim em constante oração Desta vida Quando a morte A teu lado Chegar Que destino Há de ter A tua alma Qual será No futuro Teu lar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Procuras a paz Neste mundo Em prazer Que passam Em vão Mas na última Hora da vida Eles não mais Te satisfarão Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Hoje Cristo Te quer Libertar Por acaso Por acaso Por acaso Tu riste Teu amigo Teu amigo Teu amigo Hoje tu Tens a escolha Teu amigo Hoje tu Tens a escolha Teu amigo Hoje tu Te quer Te quer Libertar Tens manchada Tua alma E não podes Contemplar O semblante Te de Deus Teu amigo Só os crentes De corações Limpos Poderão Ter o gozo Nos céus Meu amigo Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Se Decides Deixar Teus Teus Pecados E Entregar Tua Tua Vida A Jesus Trilharás Se Na Última Hora Um Caminho Brilhante De Luz Meu Amigo Hoje Tu Tens a escolha Vida Ou Morte Qual Vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito Tarde Hoje Cristo Te Quer Libertar Libertar Vinde, canta e entoai louvores a Jesus E para nossa salvação morreu na amarga cruz Seu sangue derramou, de tudo me lavou Mais alvo do que a neve me tornou O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Vinde conosco, vos unir na guerra contra o mal E com nosso Salvador em marcha triunfal A todos proclamar sua graça e seu poder Seu sangue derramou pra nos valer O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo o Salvador O Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor Ele tudo vencerá, a vitória nos dará A glória salvo nos conduzirá O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou O sangue de Jesus me lavou, oh me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, sem o Salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, levo a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Toda carga por ti Ele quer levar Alma dolorida ouve o seu falar Senta espinhosa ele já andou Morte afrontosa por ti suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando te libertará As pisadas seguindo o teu Salvador Crendo em Deus Crendo em Deus procede Seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Seja tua vida livre de pesar Seja tua vida livre de pesar Seja tua vida livre de pesar Nos seus fiéis Nos seus fiéis dom de curar Nos seus fiéis dom de curar Toda doença Deus sarou E sarai ainda e vai sarai Por Jesus Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus É cego crer Esse meu parceiro Que está cantando aqui Que tu verás É completamente cego És mudo crer Eu ainda enxergo um pouquinho Mas nós cremos no poder Curador do nosso Jesus Se for a vontade dele Ele pode nos curar A qualquer momento És coxo Se ele curar Que Deus Se não curar Ele continua Sem o poder Sem Deus Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Crê que Jesus Te vai curar Te vai curar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Do que sofreis Do que sofreis Dos rins pulmões De febre, gripe Ou coração De tosse, nervos Ou lesões De pele e dentes De fluxão Sarareis Sarareis Pelo poder Da oração Oh, que riqueza divinal Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Com meu Jesus Deixai as capas E vereis As maravilhas Do Senhor Tirai as pedras Gozareis Gozareis Das grandes bênçãos Do amor Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus A quem rendemos Temos O louvor O que riqueza divinal O que riqueza divinal Mas gozarei Mas gozarei Poder Em Deus Em Deus Devemos Confiar Pois Pois Jesus Cristo Tem poder Pra num momento Nos curar Glória a Deus Glória a Deus Que é poderoso Que é poderoso Pra sarar Ó que riqueza divinal Eu gosto já Por fé Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Irmãos amados Irresgatados E resgatados Segui avante E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus Jesus Irmãos amados Amados purificados Sede valentes e muito prudentes Estais lavados e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Asperge hoje o meu coração Com sangue teu, ó Redentor Liberta-me da vil tentação Oh sangue teu, ó sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção De toda dúvida do temor No sangue teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Dos males do grande tentador Oh queiras me livrar Sob o sangue teu, vem me lavar Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Refúgio achar o pecador Refúgio achar o pecador Do sangue do sangue No sangue lá da cruz Oh vem me lavar Ó vem me enchendo do teu vigor Pelo mandar do sangue teu Fazendo-me mais que vencedor Fazendo-me mais que vencedor Pelo poder de Deus Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Concede-me a perfeição Com o sangue da paz Porto a cruz E sangue teu Com ricos dons Oh me satisfaz E faz viver o céu Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Jesus é o Redentor Que veio nos salvar Que veio nos salvar Do mundo de horror Das ondas deste mar A todo o que crer Vitória lhe dará Também real poder Que gozo lhe trará Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo Muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Jesus meu Salvador Jesus meu Salvador Ao céu me levará E do destruidor O corpo esmagará Ao caro Redentor Fiel a que serei A ele com fervor Somente seguirei Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo Muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Trombeta soará Trombeta soará Do nosso Criador A grace elevará Dos santos Do Senhor Em glória e poder Jesus regressará Seus servos Hão de o ver Pois breve voltará Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo Muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Eis que virá Jesus Afim de me levar A desfrutar em luz O seu amor sem par Abraão, Isaac e Jó Ali no céu verei Ao lado de Jacó Com ele searei Avante eu vou Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu Na divina mansão Tenho gozo Muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Você tem recorregação Eu vou Para entrar no céu Você tem recorregação Se omente eu vou O bom pastor buscou-me, já longe do redim, e com ternura chome, caído, triste, vi. As chagas com o amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, dele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante, no seu lugar no céu, e disse em vós, amante, achei-te, Jesus. Jamais senti tão grande amor, como o resto do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido, a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e como o seu rebanho foi. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, Meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com o amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue 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 restaurou-me a Deus. A CIDADE NO BRASIL Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais No cenáculo reunidos o poder nos cavo então Pelo amor de Deus unidos aclamar em oração Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Este povo destemido são os discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E agora revestido por poder ao mundo sai Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Oh não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus Com o que te fará de toso Com o que te fará de toso Mate a visões do céu Jesus maravilhoso proclamando aos outros Mas podes tu então dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza de tristeza De tristeza e de dor Oh porque Jesus me ama Oh porque Jesus me ama Como é maravilhoso Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso 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 Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Sempre de graça nos há de fartar Água sairá, viva a mandará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nelas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços e mundos Que águas vivas não podem conter Água sairá Viva a mandará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a fonte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro E para a fonte nos há de guiar Água sairá Viva a mandará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Oh, aleluia ao bom Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz E pela fonte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá Viva a mandará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro do sol Nada é a te mirar Em pensamento sonho tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus A estrela resplendente da manhã A estrela resplendente da manhã A estrela resplendente da manhã é minha luz O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro que só vem de ti Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus Se mágoas vem me perturbar O bálsamo ele tem Me toma nos seus braços e assim me sinto bem Na cruz levou Jesus Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus Eu te verei Jesus Firmes são as promessas Mais firmes que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé te falta nos seus apertos Nas suas promessas descansa em paz Quando és tentado Quando és tentado Estou bem certo Que Cristo auxílio te traz Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a febre arde se extingue a vida E quer a morte te arrebatar Nas suas promessas Nas suas promessas terás Terás guarida Mas as promessas Mas as promessas ligarão Com essas promessas Com essas promessas Com essas promessas Que ao céu de gozo Irá levá-lo Irá levar-nos o rei Jesus Então ao crente fiel corajoso Dará coroa de luz Que Deus muito firmes Que Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão Mas as promessas brilharão Grata nova, Deus proclama Grata nova, Deus proclama O pecador Doce nova, revelada Lá na cruz do Salvador Cego e desviado Homem Dos caminhos do Senhor Desconhece e desconfia Deste Deus O Deus de amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz Deus é amor Com ofertas e obras mortas Sacrifícios sem valor Enganado pensa o homem Propiciar Propiciar seu Criador Meios de salvar Se inventa Clão arroga em seu favor A supostos A supostos mediadores Luz divina Esplandece Mostra Mostra ao triste Pecador Que na cruz estão Unidos A justiça A justiça e o amor A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra-te Deus Salvador E sem fim proclamaremos Deus é luz Deus é luz Deus é amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz Deus é amor Deus é luz Deus é luz O pão celeste mandado por Deus é Cristo salvador, o Redentor, sem tardar, o pecador, o mal sanar. Se algum perdido buscar Tua luz, depressa venha a paz lhe dar, não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. A gozo santo pra quem tenha luz, em se lembrar do seu Senhor, e só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, Teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Por duras provas e perseguições, Tu fazes o fiel passar, e quem vencerá de ter galardão, também no seu lugar. Eu lá verei Teu esplendor, a Tua glória salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Jesus, o Teu insondável amor, me faz sentir o coração, o amor de Deus, este santo amor, reviverei então. A Ti, Jesus, eu dou louvor, Tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Oh, que precioso sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor, com este nos remiste, redentor. Oh, que precioso sangue, sangue expiador. Eis o que da pena livra o mal feitor. Oh, que precioso sangue purificador. Que de toda mancha, que de toda mancha lava o pecador. Oh, que precioso sangue, que precioso sangue, fala-nos de paz. Tudo quanto a lei exige, satisfaz. Oh, que precioso sangue, por ele entrarei, sem receio na presença do meu Rei. Oh, que precioso sangue, por ele entrarei, sem receio na presença do meu Rei. Oh, que precioso sangue, do bom Salvador. Hoje a todos manifesta seu amor. Oh, que precioso sangue, do bom Salvador. Oh, que precioso sangue, de todo o pro seu corpo. Que precioso sangue, da cor que precioso sangue. Que precioso sangue, de todo o seu sangue e de todo o seu sangue. Oh, que precioso sangue, do bom Salvador. Todo o que lavado com . Nesse sangue espiador. Não mais teme a morte, nem a dor. Só o sangue, pode libertar. E também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor, pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar O fiel que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Se ao inimigo temo escova Que a morada de Jesus Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus cure em ti E serás feliz assim E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz Que a formosa luz de Deus cure em ti E serás feliz assim Se na luz Se na luz estamos Que divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração E vivemos nós alcançar Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus cure em ti E serás feliz assim Fim Fim de Deus o Espírito Consolador Traz a luz do céu divino resplendor Penetrando ele no teu coração Viverás então Viverás então de amor Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus cure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Se alegre fores a mansão sem par Ou enfrenta as trevas que vão se afastar Que a formosa luz de Deus cure em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus cure em ti E serás feliz assim E serás feliz assim São as santas escrituras que nos contam de Jesus O qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz Pra nos dar eterna vida Pra nos dar eterna vida Até a morte se humilhou Tendo já vencido a lida Deus o Pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvindo outro conto de amor Que converte um perdido e rebelde pecador Como o Santo Evangelho Que nos fala de perdão Que transforma E transforma o homem velho Numa nova criação Sobre a cruz foi derramado O seu sangue remidor Numa lança Já traspassado Foi o lado do Senhor Suas mãos e pés Pregaram Com os cravos sobre a cruz Tudo isso me contaram A bondade de Jesus Nunca mais vai ser ouvindo outro conto de amor Que converta Que converta um perdido E rebonde pecador Como o Santo Evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho Numa nova criação Quero continuar ouvindo A história do Senhor Salvação Estou fluindo Deste conto de amor Do juízo estou liberto Da condenação da dor E na Bíblia estou bem certo Que Jesus é o Salvador Nunca mais vai ser ouvindo Nunca mais vai ser ouvindo outro conto de amor Que converte um perdido e rebelde pecador Como o Santo Evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho Numa nova criação Não vai ser ouvindo Não vai ser ouvindo Quando o sol Quando o sol brilhar Em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer Tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Pra obter perdão Plena salvação Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Para caminhar Firme sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma-me em veras Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Na perseguição Na tribulação Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Ante o tribunal, decisão final Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Pelo amor de Deus bendito Vai tudo bem Seu amor é infinito Tudo está bem Esse amor nos tem provado Em seu filho muito amado Que por nós foi imolado Sim, 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 está bem Cristo agora o cetro impunha Vai tudo bem Quem morreu é quem governa Tudo está bem Seu amor é imutável Seu poder inabalável Seu cuidado é incansável Sim, 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 está bem A fé canta Na tristeza Vai tudo bem Canta, sim, sim, está bem Canta, sim, e com firmeza Por caminhos escabrosos Por caminhos escabrosos Vai tudo bem Ou por mares tormentosos Tudo está bem A Jesus tudo obedece Sempre o mesmo permanece Nem um só dos seus esquece Sim, sim, está bem Quer na vida Quer na vida Quer na morte Vai tudo bem Quão feliz é nossa sorte Tudo está bem Pelo sangue resgatado E do mundo separados E do mundo separados Sempre por Jesus guardados Sim, sim, está bem Quem sua mão ao arado já pôs Constante precisa ser O sol declina E logo após Vai escurecer Avante em Cristo pensando Em oração vigiando Com gozo e amor Trabalhando pra seu Senhor Não desanimes Por ser tua cruz Maior que a do teu irmão A mais pesada levou Teu Jesus Te consola então A tua cruz vai levando Como Jesus Perdoando Alegremente Andando Pra o lindo Do céu Se bom soldado De Cristo Jesus Sofrendo as aflições Sofrendo as aflições Não sufocando A mensagem da cruz Nas perseguições Vai ser o amor Proclamando Novas de paz Se levando Aos que estão Aguardando A salvação Quando Quando Enfim Tu largares A cruz Jesus Te coroará Com santo gozo Em glória E luz Te consolará Esquecerás Teus lidares Tribulações E pesares Quando No céu Desfrutares Perfeita Paz Um dia Cristo Voltará Ao acender O Prometeu Do modo Que subiu Virá Há de ver O Rei Jesus O povo Seu Muito Em breve Sim Jesus Virá Alegre O Verá Seu Povo Velado Todos Têm Sempre Estar Afim De Vê-lo Voltar Os Mensageiros Do Senhor Afirmam Que Jesus Virá E o Poder Consolador As Fieis Promessas Nos Revelará Muito Em breve Em breve Jesus Virá Alegre O Verá Seu Povo Velando Todos Devem Sempre Estar Afim De Vê-lo Voltar Com o Gozo Sem Compar No Dia Do Meu Salvador Com Amo Em grande Multidão Subiremos Ao Encontro Do Senhor Em breve Jesus Jesus Virá Alegre O Verá Seu Povo Velando Todos Devem Sempre Estar Afim Que Vê-lo Voltar Bem-vindo Seja Meu Senhor Em Tua Gloriosa Luz Que Nossa Fé Terá Valor Nós Dizemos Ora Vem Senhor Jesus Muito Em breve Sim Jesus Virá Alegre O Verá Seu Povo Velando Todos Devem Sempre Estar Afim Que Vê-lo Voltar Se da vida As vagas Procelosas São Se com desalento Julgas Tudo Vão Contas Muitas Bençãos Diz De uma Vez E verás Surpreso Quanto Deus Já Vez Contas Bençãos Diz Vez E verás Surpreso Quanto Deus Já Vez Tens Acaso Mágoas Triste É teu Lidar E a Cruz Pesada Que Tens Te Levar Contas Muitas Bençãos Não Duvidarás E Encanto Alegre Os dias Passarás Contas Bençãos Diz E as Quantas São Recebidas Da Divina Mão Vem Dizê-las Todas De uma Vez E Verás Surpreso Quanto Deus Já Vez Quando Vires Outres Com Lembra Que Tesouros Prometidos Tens Nunca Os Bens Da Terra Poderão Comprar A Mansão Celeste Que Vais Morar Contas Bençãos Diz E as Quantas São Recebidas Da Divina Mão Vem Dizê-las Todas De uma Vez E Verás Surpreso Quanto Deus Já Vez Seja o Conflito Fraco Ou Forte Aqui Não Te Desanime Deus Será Por Ti Seu Divino Auxílio Minorando O Mar Te Dará Consolo E Galardão Final Contas Contas Bençãos Diz E as Quantas São Recebidas Da Divina Mão Vem Dizê-las Todas De uma Vez E Verás Surpreso Quanto Deus Já Vez Dizê-las Que Belo É A Te Cantar Com A Alma Cheia Proclamar O Lome Bom De Jesus Jesus Ó Meu Doce Deus Jesus Verdadeiro Deus Jesus Sempre Louvarei De coração Teu nome Adoro O nome De Jesus Jamais Me Falta Seu Amor E Põe a Par De Minha Dor O nome Bom De Jesus 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 Ó Meu Doce Deus Jesus Verdadeiro Deus Jesus Sempre Louvarei De coração Teu Nome Tão puro Nome De Jesus De Meu Pesar O Te Tirar A Grata Paz Também Me Dá O Nome Bom De Jesus 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 Ó Meu Doce Deus Jesus Verdadeiro Deus Jesus Sempre Sempre Louvarei De coração Teu Nome No Doce Nome De Jesus A Minha Alma Salva Está E Nele Tu Te Salvarás No Nome Bom De Jesus Jesus Ó Meu Doce Deus Jesus Verdadeiro Deus Jesus Jesus Sempre Louvarei De Coração Teu Nome Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Jungle Audio 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 Jungle E aí